Apoio Oral Único, por você sempre o melhor. Prime Tech, Rua Orestes Prata Tiberi 98, Centro Alto Oeste Chevrolet, transformando sonhos em conquistas. Olá, muito boa tarde, chega mais, estamos juntos, está começando o nosso Pulseira de Prata. Vem comigo! Informação, descontração. Tudo isso e muito mais aqui na sua TVC, canal 13.1 e também pela sua cultura FM 106,5. Como é que você está? Tudo bem? Tudo certinho? Terça-feira, começo de semana, que bom saber que você está aí do outro lado acompanhando a gente. Que bom saber que eu posso estar juntinho com você, entrando na sua casa, claro, para levar muita informação do setor policial, tá? A partir de agora, você já sabe, descontração, informação, claro, aí na sua televisão comigo, Rodrigo Lucas, tá? Vamos fazer o seguinte? Eu quero almoçar com você. Você é dona de casa, você aí que está voltando do trabalho, está descansando, bom descanso. Você que está indo trabalhar também, bom trabalho para você, está aí na condução, no busão, né? Ouvindo a gente pela rádio. Você também aí que está, de repente, dirigindo, acompanhando a gente pela 106,5. Obrigado pela sua carona, estamos juntos, tá? Vamos nessa, porque o nosso pulseira de prata está no ar. E, ó, eu quero que você participe com a gente. Manda sua mensagem no nosso WhatsApp. Participa, porque tem muita promoção legal rolando. Tem fixe verde e amarelo. Você pode participar com a gente. O número do WhatsApp está aqui para você participar, para você interagir a nossa programação, tá bom? E também pelas nossas fanpages do grupo RCN de Comunicação, arroba Cultura TVC e JP News MS, tá? Participa com a gente, manda aí a sua mensagem, compartilha aqui a nossa live, tá bom? É muito bom fazer esse programa, é muito bom ter você do outro lado acompanhando a gente, tá bom? Ó, vamos já para os destaques que você vai conferir no programa de hoje. Atenção, hein? Atenção! Desfecho da situação do avião abatido nesse fim de semana. O Henrique Neto já já chega trazendo mais detalhes sobre esse avião aí, sobre essa, na verdade, essa novela desse avião que você vai conferir aqui no Pulseira já já, tá bom? Olha, uma detenta do estabelecimento penal feminino morreu na noite de ontem também. Já já você vai ter todos os detalhes sobre o que teria acontecido com ela. A gente traz aqui no Pulseira para você. E você vai conhecer um projeto muito bacana que é realizado no presídio de segurança média aqui de Três Lagoas, de ressocialização de internos. É já já no nosso Pulseira de Prata que está no ar todos os detalhes agora, tá bom? A gente já começa o nosso programa trazendo o Henrique Neto, que chega novamente porque uma detenta foi encontrada morta no estabelecimento penal feminino aqui de Três Lagoas. Henrique, o que teria acontecido ali? Conta pra gente. Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, amigos do Pulseira de Prata. Pois bem, foi registrada mais uma morte de presa no presídio feminino aqui de Três Lagoas. E foi registrado na noite de ontem, segunda-feira, a morte de uma presa identificada como Nessi Rocha de Souza. Ela tinha 37 anos e o caso foi registrado como morte a esclarecer. E a Polícia Civil agora está acompanhando, investigando. Em nota, a Agência de Administração Penitenciária, GPEM, disse que o fato ocorreu na noite desta segunda-feira, dia 4, A interna Nessi de Souza, do estabelecimento penal feminino de Três Lagoas, começou a passar mal, alegando aí fortes dores no peito. A equipe de Samu, Rodrigo, foi acionada. E aí foi imediatamente acionada, realizou os procedimentos pertinentes, mas a presa acabou indo a óbito. A suspeita é que ela tenha sofrido um infarto. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, IMOL, para que seja, então, atestada oficialmente a causa da morte. A presa recebia acompanhamento regular de saúde pela equipe médica do presídio. Portanto, agora fica aí nas mãos da delegacia aqui do primeiro distrito policial, porque é morte a esclarecer, não tem autoria conhecida, mas vai investigar aí para saber o que pode ter acontecido para que essa mulher tenha morrido aqui. Apenas 37 anos, tão jovem e, em princípio, uma parada cardíaca, né? Então, sentiu fortes dores no peito, foi socorrida e, infelizmente, ela não suportou indo a óbito. Rodrigo, daqui a pouco a gente volta no programa falando daquele caso, daquele avião que caiu na divisa, quase aqui na divisa com o estado de São Paulo, entre São Paulo e Mato Grosso do Sul, mais ali para a região de Jales, em Ponta Linda, onde tinha aí um converseiro, porque gerou muita conversa. É uma novela, como você falou, e um desses capítulos aí que a galera inventa, porque você sabe que hoje tem muita fake news. Passaram a dizer que aquele avião teria sido alvejado no ar e tinha aí as dúvidas, porque foram disparados tiros de advertência e tal, e aqueles tiros provavelmente teriam provocado incêndios na região de Andradina, Nova Independência, até ali em Castilho, lá em Murutinga do Sul, Guaraçaí. Porém, a gente foi atrás saber se esse avião realmente recebeu tiros do ar. E a gente tem uma surpresa já já, vamos contar aqui, ok? Eu volto com você nos estúdios. Henrique, muito obrigado pelas suas informações. Já já o Henrique Neto volta trazendo as informações. É realmente uma novela esse avião aqui. Daqui a pouquinho a gente tem todos esses detalhes. Antes, eu queria aqui mandar um abraço a toda a equipe de policiais lá do presídio feminino aqui da cidade de Três Lagoas. Estive lá, conheci as instalações, as instalações topzera. Ó, o trabalho que é feito ali de ressocialização dentro desse presídio feminino é sensacional. Não só no presídio feminino, mas também no Segurança Média aqui de Três Lagoas. E hoje nós vamos trazer uma matéria elencando isso. Um trabalho de piscicultura que é realizado lá. Já já vou trazer pra você aqui no Pulseiro de Prato. Então, nosso carinho a todos os profissionais, inclusive as internas também, as ressocializadas lá. Elas assistem o programa Pulseiro e foi engraçado. A gente foi lá, elas mandaram um abraço. Ó, manda um abraço pra gente, um abraço especial pra vocês que estão acompanhando a gente aí. Tá bom? Obrigado pela audiência. Olha, o 2º Batalhão irá realizar na quinta-feira um simulado de invasão da Gangue do Novo Cangaço aqui em Três Lagoas. É uma equipe que vem da capital, né, de Campo Grande, pra cá, o BOPE, que vai ministrar todo esse curso. Eu fui lá, na coletiva que teve hoje, trazer os detalhes pra você na tela do Pulseiro. Roda lá. A Polícia Militar do 2º Batalhão irá realizar na próxima quinta-feira uma ação de prevenção com uma simulação de ataques da Gangue do Novo Cangaço. De acordo com o comandante do Comando de Policiamento da Área 2, Gil Alexandre, a ação será totalmente coordenada pelo batalhão e contará com a atuação do Batalhão de Operações Especiais da capital. Estamos num período de instrução, três dias de instruções, em que o Batalhão de Operações Especiais e o setor de inteligência estão instruindo toda a nossa tropa. Esse é o primeiro momento. Em segundo momento, nós vamos chamar todos os representantes das Forças de Segurança para uma reunião, porque cada um tem a sua própria atuação frente ao crime praticado pelo Novo Cangaço. De acordo com ele, as simulações acontecerão em pontos estratégicos da cidade durante todo o dia. Em seguida, nós teremos as simulações, bem próximas da realidade. No período diurno, no aeroporto municipal e na ponte de divisa entre o estado de Mato Grosso do Sul e São Paulo. E no período noturno, terá os ataques, simulações de ataques, às 23h59 do dia 7. Em frente ao batalhão, uma simulação de ataque ao batalhão, em frente à empresa Brinks e próximo à Caixa Econômica Federal. Desde o ano de 2013, a Polícia Militar do estado do Mato Grosso do Sul vem desempenhando ações como estas para a confecção do plano de defesa do estado. Em Três Lagoas, a ação será realizada em parceria com as forças policiais, com empresas parceiras e também diversas outras pessoas. Além disso, a ação tem o objetivo de prevenir que ataques do novo cangaço possam acontecer em Três Lagoas e também nas cidades da região. Segundo o comandante do BOPE da capital, Tenente Coronel Souza, a ação vem sendo trabalhada há cinco anos e servirá para capacitação dos policiais caso haja uma possível invasão. Essa modalidade criminosa, como eu disse, ela é ultraviolenta. O criminoso planeja todas as ações e ele vem mais preparado, entre aspas, mais preparado do que a tropa local. Porém, aqui a cidade tem um plano de defesa, envolve policiais de folga, envolve policiais de serviço e a gente tem um plano para cada situação específica de ação criminosa. Muito bem, uma ação de suma importância, já que nos últimos tempos a gente tem visto um crescimento enorme aí dessa gangue do cangaço, né? Que eles entram e invadem, principalmente cidades pequenas, cidades do interior e por isso as polícias militares estão preocupadas com a segurança dos municípios, atuando em conjunto e realizando esse tipo de ação. No Mato Grosso do Sul, essa ação que vai ser realizada aqui em Três Lagoas foi planejada, uma ação que já vem sendo planejada há cinco anos e, portanto, nesta quinta-feira vai acontecer aqui. Então, se você, de repente, acordar com disparos de arma de fogo aí, de tiro, lembrando que é tudo festim, não é real, mas é para aproximar do realismo. Mas o armamento vai ser utilizado, armamento de festim, a munição é munição de festim, né? Então, se você acordar por aí, se você ver acontecendo isso, vai acontecer no centro da cidade, vai acontecer no batalhão também, no aeroporto, vai acontecer ações. Então, não estranhe, tá? Está tudo sob controle, tudo tranquilo, é apenas um treinamento. Inclusive, essas ações vão ser coordenadas pelo BOPE da capital, que vai vir até a cidade de Três Lagoas realizar, administrar todo esse treinamento. E, em parceria com as polícias também aqui da nossa região, polícia de São Paulo, polícia do Paraná, já estão avisados. Porque, realmente, é para coibir, para quando ou se ocorrer essas invasões aqui em Três Lagoas ou aqui na nossa região, a polícia militar, os agentes de segurança já sabem o que fazer para estipar esse mal pela raiz. Então, esse treinamento vai ser realizado na próxima quinta-feira, inclusive, a gente vai continuar falando sobre isso até a próxima quinta-feira. E nós vamos lá fazer a cobertura e vamos trazer para você ver como é que foi feito todo esse trâmite desse treinamento, tá bom? Vamos falar de coisa boa, gente? Atenção! O Paratuto está fazendo agora. Eu tenho uma dica especial para você. Você que, de repente, quer adquirir o seu carro novo, semi-novo, mas você está aí. Rapaz, o que eu faço, hein? Será que eu pego um consórcio? Será que eu pego um financiamento? Olha, eu não vou falar nada, não. Eu vou trazer um especialista que vai falar com você e está aí do outro lado. Aninha, chega para cá. Tudo bem, Rodrigo? Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Ana, vamos falar para o pessoal que está em casa, acompanhando a gente? A gente costuma falar sempre aqui no pulseiro. O pessoal já viu você vindo aqui. Alguns já conhecem a empresa Alto Oeste. Aqueles que não conhecem vão passar a conhecer. Porque profissionais capacitados para atender você de Três Lagoas e de toda a nossa região. São nove concessionárias. Tem novidades chegando aí também. Tem novidades chegando. Então, você que está pensando em adquirir seu carro novo, semi-novo, onde você tem que ir? Alto Oeste Chevrolet. E para adquirir o seu novo veículo, você que está aí me assistindo, porque você vai financiar e pagar esses juros abusivos que está 1,90 ao mês. Então, se você pegar isso aí vezes 60, você vai pagar mais de 100% do que você pegar do banco. Muita coisa. Muita coisa. E nós da Alto Oeste Chevrolet temos nosso consórcio programado Chevrolet direto da montadora, onde nós temos grupos exclusivos somente nosso. Olha que bacana. É isso. Onde conseguimos passar uma previsão de contemplação para você, você não paga juros, uma taxa aí fixa ao mês de 0,20, olha a diferença, 1,70 no total de diferença, onde você, para pegar um crédito de 43 mil reais, só precisa fazer um investimento de 18 reais ao dia. Olha isso. Que é o que eu venho falando sempre, o que a gente faz com 18 reais ao dia. Dá para fazer alguma coisa? Dá. Mas não dá para pegar um crédito de 43 mil reais e com a gente da Alto Oeste você consegue. E não precisa, você que está aí me assistindo, não precisa ser carro da marca Chevrolet, não precisa ser somente carro zero, pode ser semi-novo, você não fica a pé porque nós aceitamos o seu carro como lance. Olha que bacana. E só esse mês de junho nós contemplamos 100 clientes, foram 100 contemplações. Então por isso que eu venho aqui sempre falar para vocês, pensou em consórcio? Faça com quem entende, faça com especialista, para de procurar aí o gerente da sua conta que não entende sobre o produto e sim o especialista. E na Alto Oeste Chevrolet nós temos esse time de especialista te aguardando dentro da sua necessidade, se você já quer trocar, se é o imediatismo, se você quer programar. Então venha para a Alto Oeste Chevrolet fazer o melhor negócio. Avenida Ranufo Marques Leal, 1981, agora eu gravei, fiquei craque. Agora sim, agora sim, aí. Telefone 3221-1000. E para quem, alguns já me viram, viu? Você que está aí me assistindo, já foi lá me conhecer pessoalmente. Eu não fico sempre aqui porque eu rodo todas, mas ó, eu vou estar aqui hoje e amanhã. Então vocês querem fazer uma consultoria completa e sem pagar nada? Uma consultoria personalizada? Vem para a Alto Oeste Chevrolet, principalmente avisa que viu aqui no Pulseira de Prata. Telefone 3221-1000. Tá certo, ó. Passa lá, dá essa moral para a gente. Ó, vem no Pulseira, tem condições especiais para você, cliente, e você que sempre está ligadinho com a gente aqui no Pulseira de Prata. Aninha, obrigado. E eu vou estar te aguardando. Tamo junto. Obrigada. Ó, show de pessoa, viu? Vai lá, toma um cafezinho, você vai ver, você vai conhecer de perto, você vai conhecer. Vem para a Alto Oeste. Obrigada. Tchau, obrigada. Um abraço a toda a equipe da Alto Oeste aqui em Três Lagoas. Gente, e olha, a polícia militar recuperou uma caminhonete que havia sido furtada em Paralaíba, lá na cidade de Aparecido Taboado. O Jean Martins tem todos os detalhes sobre essa apreensão. Uma apreensão que, vou te falar, viu? Deu o que falar lá em Paranaíba. Jean Martins está com a gente aqui. Jean, boa tarde para você. Como é bom te receber aqui novamente, rapaz. Tamo junto. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham o Pulseira de Prata. É isso mesmo, Rodrigo. O fato aconteceu no último sábado. Policiais militares de Aparecido Taboado recuperaram o veículo furtado no dia anterior aqui na cidade de Paranaíba. E ainda recapturaram o foragido da justiça. Segundo as informações, os policiais, por volta das 15h30, faziam patrulhamento pelo bairro Vila Glória e populares ali abordaram os policiais, informando que o indivíduo estava tentando pular os muros das residências, entrar nas residências ali. Esse homem foi abordado. Questionado sobre o fato de ele tentar pular muros de residências nas proximidades, ele não soube explicar direito. Ao checar, ali no momento de abordar os seus documentos, os policiais identificaram que o documento era diferente com o nome que ele tinha apresentado. E ao checar no sistema, aí que veio a surpresa. Os documentos no qual ele teria apresentado as polícias pertenciam a uma vítima de furto aqui na cidade de Paranaíba, onde teriam levado a caminhonete todos os que pertencem, documentos pessoais da vítima. Sendo assim, o homem recebeu voz de prisão e foi levado aí para a delegacia. A caminhonete, uma Ranger, né, a Ford Ranger, foi recuperada e também levada aí para a delegacia para ser restituída ao seu proprietário. Agora falamos sobre o furto, Rodrigo. O furto teria acontecido aqui na última sexta-feira e, segundo o coletim registrado na delegacia aqui de Paranaíba, uma mulher de 28 anos procurou a unidade policial informando que ela é amasiada, né, o seu amasio, o homem de 71 anos, teria deixado responsável pelo imóvel, ele ia fazer as limpezas ali na casa enquanto ele emprestava serviço a uma propriedade rural, uma fazenda. Ao chegar no local, na sexta-feira, ela deparou ali que a bomba de água não funcionava. Assim, ela informou a vítima que só fazia a limpeza no local quando ele retornasse da fazenda. Período mais tarde, por volta das 13 horas, ao passar na proximidade da casa, ela constatou que a camonete que de manhã estava na garagem não estava mais, sendo essa Ranger azul de 2004 que é de propriedade da vítima. Assim, ao entrar no imóvel, ela deparou com a janela arrombada e a casa revirada e vários pertences teriam sido levados com uma TV de tela plana de cor preta, várias peças de roupas, calças, camisas e perfumes. A chave, ela constatou que não estava no local ali guardado, de sempre, no lugar acostumado que a chave ficava guardada. Sendo assim, ela informou a vítima do acontecido. E na hora, segundo agora, olha só, Rodrigo, segundo a comunicante, na hora dos fatos ali, ela já suspeitou que o autor poderia ser o seu irmão, um homem de 34 anos, visto que esse é o usuário de drogas e realiza vários furtos pela cidade. Agora, a sorte é que esse trabalho da polícia de Aparecida Boado conseguiu recuperar essa caminhonete e as investigações vão aí, deixe o caso, se tem mais participantes, quem seria o autor desse furto e a caminhonete foi recuperada, restituída ao seu proprietário. Por hoje é só, tenham a todos uma ótima tarde. Valeu, Jean, obrigado pela sua participação. Tamo junto lá de Paranaíba, trazendo as informações aqui para o nosso pulseira de prata. Vamos para o intervalo comercial, a gente volta já já com mais pulseira e você vai participando com a gente, manda a sua foto, tamo junto, viu? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o Pix Verde Amarelo, palavra França. Já já eu volto, tamo junto. A Prime Tech, cursos de tecnologia, é uma escola de profissões com o objetivo de mudar vidas. Especialista em cursos técnicos profissionalizantes em manutenção de celulares, tablets e iPhones, elétrica residencial, predial e instalação de ar-condicionado. Aulas 100% práticas e rápidas. Sabia que consertando um celular por dia, você pode faturar de 6 a 8 mil reais por mês? Tá esperando o quê? Prime Tech, Rua Orestes Prata, Tiberi, 98 Centro. WhatsApp 9-9331-0525. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança pra você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. Aqui na Autoeste Chevrolet, temos a melhor opção pra você trocar o seu veículo. Tanto zero como semi-novo, temos taxas a partir de 0,20 ao mês. Consórcio programado Autoeste Chevrolet. Você dá o seu veículo como lance, não paga juros do financiamento e compra com poder à vista. Pensou em consórcio? Faça com especialista, não caia em golpes. Autoeste Chevrolet, Avenida Ranufo Marques Leal, dezenove e oito um, telefone três dois dois um mil. Pulseira de Prata Volta com o nosso Pulseira de Prata aqui pela TVC, canal 13.1. E vamos nessa, porque o Pulseira tá no ar, meu querido. Avisa o vizinho, avisa a vizinha, avisa todo mundo que nós chegamos e deixar claro você bem informado aqui conosco no nosso Pulseira de Prata, tá? Olha, vamos seguindo com a informação, porque ontem nós trouxemos aqui a informação sobre aquele avião que foi interceptado pela FAB. E hoje, o Henrique tem mais detalhes. O desfecho dessa situação, parece que o piloto, ele ainda não foi identificado, teria tentado destruir a aeronave. Vamos conferir que o Henrique tá aqui ao vivo com a gente. Henrique, conta pra gente, é isso mesmo? O piloto tentou destruir a aeronave, hein? Então a aeronave, ela não foi abatida no ar, é isso? É exatamente, Rodrigo. Os policiais federais lá de Jales, eles desconfiam que o piloto, no intuito de ocultar as provas, ele mesmo atirou, viu, contra a asa e o motor da aeronave para incendiar. E o que afirmou o delegado Alexandre Manoel Gonçalves, que é chefe da Polícia Federal lá de Jales. Nesse avião aí, os policiais conseguiram apreender uma grande quantidade de cocaína, cerca de 663 quilos de cocaína, na manhã, na tarde do último domingo. Na manhã de ontem, segunda-feira, o piloto do avião não tinha sido localizado, nem ele, nem um comparsa. Um laudo preliminar disse que deu positivo a cocaína que foi encontrada no avião. E olha, Rodrigo, avaliado em, o entorpecente, avaliado em 30 milhões de reais, meu amigo. A Polícia Federal segue com as investigações na tentativa agora de identificar a dupla que estava no avião e de quem seria a aeronave. O transporte da aeronave apreendida com a droga foi até o aeroporto de Jales, foi realizado pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Militar no domingo à tarde ainda. Portanto, está aí, ó. Piloto de avião com prejuízo de 30 milhões tenta pôr fogo no próprio avião. É que circulou aí a informação de que esse avião teria sido atingido por tiros no ar. Só que os policiais federais encontraram cápsulas de 9 milímetros ali perto da aeronave. E ali os projéteis que fizeram aquelas marcas provavelmente devem ser de 9 milímetros, é o que o laudo vai dizer aí que está sendo feito ali pela ANAC, né? Então, está aí esclarecida a situação. O avião realmente recebeu tiros de advertência, não foi atingido, pousou e aí foi então ali apreendido com drogas e agora os federais descobriram que quem tentou incendiar o avião foi o próprio piloto para se livrar do bagulho e também de todos os problemas. Eu volto com você aí nos estúdios. Tá certo, Henrique. Obrigado pela sua participação. E tem aquela também, né? 300 mil, né? 300 mil avaliado a droga aí. 30 milhões, 30 milhões. Desculpa, 30 milhões mais o avião. Então, passa de 30 milhões, né? E outra coisa, se a aeronave estava fazendo esse plano de voo aí, geralmente a aeronave vai estar cadastrada no nome de alguém. De onde saiu essa aeronave? Então, é isso que a polícia agora vai investigar. De quem que era a aeronave? Para quem que os pilotos ali, né? Os pilotos estavam trabalhando. Então, é isso que a polícia vai tentar identificar e com certeza nós vamos trazer a informação de que a polícia vai chegar a fundo. Porque é assim, a polícia trabalha, 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 né? E sempre consegue chegar a fundo. Então, nós vamos acompanhando esse caso. O Henrique vai trazer mais informações para a gente, tá? E olha, e quando nós falamos em ressocialização, nós pensamos em projetos importantes que são realizados dentro dos presídios em todo o estado. Em Três Lagoas, existem vários projetos como este. Um deles, realizado na Penitenciária Média. Eu fui lá, conferi e trago para você. Roda lá. É aqui nesse tanque de alvenaria relativamente pequeno que os internos realizam o projeto Piscicultura, que é um dos principais trabalhos de reinserção social da Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas. Desde o ano de 2019, aproximadamente duas toneladas de peixes já foram produzidos em um sistema intensivo. A retirada acontece de uma forma escalonada e sempre contando com a mão de obra dos internos. Dados da Associação Brasileira de Piscicultura do Brasil apontam que este setor produtivo está em plena expansão no país. E a piscicultura em cativeiro cresce a cada ano e gera um milhão de empregos no Brasil, representando uma grande oportunidade para os reeducandos que, ao saírem da penitenciária, podem colocar em prática todo o conhecimento adquirido aqui. De acordo com o diretor da Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas, Raul Augusto, o projeto, além de ressocialização, ainda contempla várias vertentes no ramo da sustentabilidade ambiental. Para a gente é uma satisfação estar podendo participar novamente desse projeto. Desde 2019, estamos desenvolvendo atividades de ressocialização e humanização prisional. Esse projeto contempla várias vertentes no campo da sustentabilidade ambiental. Coleta seletiva, os resíduos orgânicos e inorgânicos dos peixes também, eles acabam servindo depois para nutrir as plantas em um outro projeto, que é a horta mandala, uma horta orgânica que a gente também desenvolve aqui no interior da penitenciária. Segundo ele, além de dar a oportunidade para que o interno possa aprender uma profissão, o projeto ainda ajuda no convívio diário no interior da penitenciária. Em primeiro lugar, a gente percebe assim uma certa pacificação prisional. Você dá uma atividade laborativa para o custodiado poder desempenhar algum tipo de função. Não temos aqui nesse ambiente espécies de coordenadores, né? São os próprios detentos, são os próprios presos que fazem toda a administração, a verificação do pH da água, a alimentação dos peixes. Isso aí torna para o custodiado um mecanismo também de reabilitação para quando ele retornar na sociedade, ele poder desenvolver as atividades para fins, inclusive, comerciais. Fonte de alimento saudável para a população e de renda para o produtor. A psicultura também representa oportunidade de ocupação laboral e de reinserção social a reeducandos da Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas. Uma das 42 unidades penais da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário do Mato Grosso do Sul. Aqui, o projeto já funciona há mais ou menos três anos e, desde então, vem mudando vidas. Ao todo, dez presos atuam na manutenção do projeto, que complementa o programa permanente de sustentabilidade e coleta seletiva realizado no presídio, que, segundo o diretor, beneficia algumas entidades de Três Lagoas e região. Ainda em relação à piscicultura, a gente ainda não conseguimos evoluir para poder fazer essas doações. Aproximadamente duas toneladas de peixes já conseguimos produzir aqui ao torno desses anos. Mas, em relação a hortaliças, as demais verduras, a gente está conseguindo já poder fazer habilitação e doação para entidades filantrópicas de toda a região. Quer dizer, são projetos como estes aqui que ajudam também no convívio deles aqui dentro e, possivelmente, formam profissionais também. Quando eles saem daqui, já saem com a profissão, né? Com certeza. Eu acho que o que a gente tenta desempenhar enquanto servidor público é essa necessidade da gente agregar valor de trabalho no sistema prisional para que a sociedade também perceba que esse mesmo detento que praticou algum tipo de delito, ele está tentando resgatar alguma coisa e também revendo os seus conceitos e podendo fazer doações desses produtos para a própria sociedade que acaba sendo beneficiada. Agradecer a toda essa equipe maravilhosa do Presídio Médio aqui da cidade de Três Lagos atenderam a gente super bem, receberam a gente super bem, né? E o trabalho que é feito lá é um trabalho muito bacana. Bom, não tem tempo mais para nada, mas antes nós vamos fazer o sorteio do pessoal que participou com a gente, promoção Pix Verde Amarelo. Vamos lá, Matheusão! Que rufem os tambores! Vamos lá! Olha na tela do pulseira, vai! Joga lá! Rodrigo Borges Camargo do Jardim Itamaraty participou com a gente, foi o pré-selecionado de hoje e sexta-feira vai estar concorrendo aqui em Antão, tá bom? O pessoal que mandou as fotos, hoje a gente não vai ter tempo de colocar no ar, mas amanhã prometo que eu coloco a foto de vocês aqui no ar, tá bom? Bom, não temos tempo mais para nada, beijo no seu coração, amanhã encontre o mercado comigo e você, você e eu aqui no pulseira de prata novamente, tá bom? Beijo, a gente se fala, a gente se vê. Tchau, tchau! De prata! Apoio Oral Unique Por você, sempre o melhor Prime Tech Rua Orestes Prata Tiberi 98 Centro Alto Oeste Chevrolet Transformando sonhos em conquistas